Olá pessoal, mais uma vez Serginho Estofados. Estou aqui para dar início a mais um trabalho, sofá de dois lugares e três lugares. Tecido bege, irei fazer a troca e colocar um tecido vermelho. Irei mostrar para vocês o desmanche de sofá, o corte de tecido, a costura de tecido e a montagem de sofá novamente. Irei colocar aí. Enquanto isso, vocês assistem o vídeo, no final do vídeo vocês se inscrevem no canal e não se esquece de deixar aquele like e ativar o sininho para receber as notificações, ok? É isso aí pessoal, fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Precious Lord, let me on Take my face Precious Lord, let me on A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Ele estendeu a sua mão para mim E nós vamos ser mantidos face-to-face Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal